Se eu hoje, acompanhando aqui essa entrevista do senhor aqui para o bem-estar de caras, eu me interesso, quero começar a me tratar usando cannabis medicinal, o que eu faço? Eu posso procurar um médico, eu posso marcar com o meu médico, chegar ao meu médico e falar assim, olha, eu quero usar cannabis medicinal, como é que é esse approach, como é que é esse caminho que eu tenho enquanto pessoa que não tem o menor contato com esse universo? Então se alguém, por acaso, percebe que tem uma indicação ou que de repente não está bem, quer dizer, dentro de alguma indicação específica para qual o cannabis se faz necessário, deve conversar com o médico especialista. Eu acho que talvez até seja um conceito da moral, que é revista de quando em quando. O cannabis foi visto durante um período, a gente sabe disso, como uma droga, um alucinógeno, não é o caso. Quer dizer, existe, por isso que a gente defende o termo da utilização do cannabis medicinal. Esse é o termo correto, e ninguém deve ter receio de procurar o seu médico e explicar aquilo que está havendo. E o médico também deve reconhecer humildemente quando não tem conhecimento. Exatamente. Daí a necessidade de a gente poder fazer o melhor para o nosso paciente.